Para criar um inventário florestal, clique no botão Novo. Digite o nome do novo projeto que neste exemplo será Exemplo Básico do Mata Nativa 4. O campo Data só é obrigatório para projetos de monitoramento. Para os outros tipos de projetos, ele é facultativo. Em Tipo de Inventário, deixe selecionado Simplificado Casual Simples e clique no botão OK. Perceba que neste projeto simplificado são mostradas apenas as abas Espécie, Parcela e Árvore do módulo Dados, necessárias para o cadastro de um projeto básico, deixando a tela do software bem enxuta para se trabalhar. Porém, o Mata Nativa possui muitas funcionalidades para cadastrar mais informações e características para as espécies, parcelas e árvores através do campo Utilizar no Projeto. Para começar o cadastro do projeto, clique na aba Espécie, clique no botão Inserir, digite o número de espécies encontradas para este projeto, que no caso são 39. Em seguida, clique no botão OK. Volte para a linha número 1, clique na coluna Nome Científico e comece a digitar as espécies. Pressione a tecla Tab do teclado para mudar de coluna. Pressione a tecla Tab do teclado para mudar de linha também e continue digitando. . . Pronto, uma vez digitadas as espécies na aba Espécie, clique na aba Parcela, clique no botão Inserir, digite o número de parcelas encontradas para este projeto, que no caso são 8, digite a área da parcela em metros quadrados, que é muito importante ser digitada. . E em seguida, clique no botão OK. Em seguida, preencha todas as outras informações necessárias para o seu projeto. Neste caso, vamos preencher apenas a coluna Descrição. . Pronto, uma vez digitadas as parcelas, clique na aba Árvore, deixe selecionada a parcela número 1 neste campo e clique no botão Inserir. . Digite o número de árvores encontradas para esta parcela, que no caso são 19, e em seguida clique no botão OK. . Estas três colunas, Código da Espécie, Nome Científico e Nome Comum, são interligadas, ou seja, ao digitar uma dessas colunas, as outras duas são automaticamente preenchidas. . Veja que ao pressionar a tecla Tab do teclado, o nome científico e o nome comum foram preenchidos automaticamente depois que eu digitei o código da espécie. . Então basta continuar digitando, preenchendo aqui as variáveis. . Agora eu vou selecionar para a linha 2, a árvore 2, o nome científico. . . . . . . . a espécie e o nome comum são preenchidos, então basta continuar digitando as variáveis. Agora eu vou selecionar o nome comum. Veja que as outras duas colunas foram preenchidas. Pronto, preenchido a primeira parcela com as árvores, selecione este campo e passe para a parcela 2. Agora basta clicar no botão inserir, digitar o número de árvores encontradas para esta parcela, que no caso são 18 e clicar no botão OK. O procedimento é o mesmo, basta preencher o código da espécie, nome científico ou nome comum. Pronto, após digitar todas as árvores para todas as parcelas, é possível também calcular a informação de deagir o número de árvores encontradas. DAP baseado na coluna CAP que já existe. Para isso, clique no botão config, clique na aba calcular, selecione DAP neste campo, marque todas as parcelas e clique no botão calcular novamente. Assim que aparecer fim dos cálculos aqui embaixo, clique no botão fechar para apresentar o DAP na coluna. Veja que o DAP é calculado para todas as parcelas. É possível também calcular o volume de cada indivíduo. Para isso, clique no botão config, escolha a fórmula de volume neste campo, neste caso será volume cilíndrico somente exemplo. Em seguida, clique no botão fechar para fechar a tela e o volume será apresentado na coluna. Uma informação importante a ser mencionada é que o volume depende das variáveis DAP e altura neste caso, ou seja, se uma dessas variáveis estivesse ausente, a coluna volume apareceria toda em branco. Neste ponto, os dados de campo já foram corretamente cadastrados no software Matanativa. Agora, vá para o módulo cálculos e faça os cálculos que deseja para o inventário florestal, como por exemplo, volume total, volume por hectare, área basal, densidade, frequência, dominância, desvio padrão, média, variância, erro de amostragem, entre outros. Mande uma mensagem que entramos em contato com você. Até a próxima, pessoal!